E olha, será enterrado às 5 horas da tarde em Arasatuba o corpo do pintor Eliseu de Paula Oliveira. Ele morreu depois de cair de uma altura de 4 metros enquanto trabalhava em uma obra no parque industrial. De acordo com a polícia, a vítima estava em cima de um andaime e se desequilibrou. Ela não estava usando nenhum tipo de equipamento de segurança, de acordo com o boletim de ocorrência. Eliseu de Paula foi socorrido por uma equipe do SAMU até a Santa Casa com traumatismo craniano e morreu durante a noite. O enterro será no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli. E olha pessoal, após investigações e vários, vários flagrantes de tráfico de drogas no bairro João Paulo II, em Rio Preto, a DIG conseguiu prender ontem um dos traficantes que é considerado o responsável pela distribuição de entorpecente na cidade. Dá uma olhada. As imagens feitas pela polícia civil no momento do flagrante mostram os investigadores contando a droga prendida. No total, foram 2.400 porções de cocaína. A polícia conseguiu chegar até o homem após investigação e campana próximo à casa dele. O rapaz é apontado como um dos responsáveis por abastecer o tráfico de drogas no bairro João Paulo II, região norte da cidade. O homem é morador do bairro Jardim do Bosque. Além da droga, também foram apreendidas embalagens de entorpecente e balanças de precisão. O suspeito foi levado para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, e autuado em flagrante por tráfico. Ele já tinha passagens por furto de residência. Era o gerentão do tráfico lá do João Paulo II.